Vamos agora de Campeonato Piauiense de Futebol, temporada 2020. Tivemos no Lindolfo Monteiro, sábado à tarde, o clássico Rivengo, que terminou... Você já sabe, né? Torcedor do River de cabeça inchada com o resultado. Zero a zero. E você vai conferir agora os lances do jogo e daqui a pouco eu falo sobre essa partida na tela. Campeonato Piauiense de Futebol, clássico Rivengo, no estádio municipal Lindolfo Monteiro. 14 minutos de jogo, tabela que quase resultava em gol, entre Romário e Valdo Bacabal, na finalização com defesa do goleiro Robson. River no ataque, jogada envolvente, o marcador do Flamengo fica no caminho e quase se desenhava o gol. Érico Júnior chega atrasado no lance. O Flamengo ataca e quase chega lá. Muito perto esteve de abrir o placar. A bola sobra sozinha para o 11, Rian. Ele tenta o gol e aparece o zagueiro salvador, Wagner Silva, para evitar o gol Robro Negro. Em jogada de linha de fundo, Emerson Júnior mete o pé na bola. E ela vai no porte direito do goleiro Robson. Placar do primeiro tempo, zero a zero. Segundo tempo, Flamengo parte para o ataque. Com sete Ronaldo, chutando para o gol de maneira perigosa. Defende Flávio Henrique. Ronaldo em jogada inteligente, tira o marcador e chuta com violência para o gol. De novo Flávio Henrique, salvando o River. Embora empurrado pela sua torcida, o Galo não conseguia reeditar o bom futebol apresentado contra o América de Natal no estádio Albertão pela Copa do Brasil. Aliás, nada dava certo. Emerson era quem mais tentava o gol. Nesse chute, bola para fora. E terminou assim o Rivego. River, zero. Flamengo, também zero. Agora, a interrogação. São torcedores que mandam mensagens para mim desde sábado. Não sei como é que conseguem meu número, viu? São muitas mensagens, meu amigo. É pelo Facebook, é pelo Instagram, é pelo Zap. E é o óbvio. Por que o time do River não joga bola no campeonato estadual? Se o River, isso é fato, se o River tivesse jogado contra o Flamengo metade do que jogou contra o América de Natal pela Copa do Brasil, teria emitido um, dois ou até três no Flamengo. Isso é fato. É fato. No campeonato estadual, o time não joga absolutamente nada, como o torcedor viu e protestou. Com direito. Porque lá no River não falta absolutamente nada para esse time formado para a temporada 2020. Sabe o que foi que aconteceu antes desse jogo do Rivego? A diretoria, através do presidente, do guerreiro. Eu digo guerreiro porque eu sei que é. O cara está fazendo das tripas coração. O River hoje se compara, a estrutura dele até, a times da primeira divisão do futebol do Brasil. Estou falando é sério, vou dizer porquê já já. Mas antes do jogo, o River pagou o bicho pela classificação na Copa do Brasil diante do Bahia. Não havia saída ainda o dinheiro, porque a CBF atrasou. Pagou todo mundo, ninguém ficou sem receber. Isso um dia antes. Aí foi para o Lindolfo decepcionar a imensa torcida tricolor. O River, você olha para o Banco do Flamengo, como eu observei, todo mundo observou. Você tem os reservas, juntando com comissão técnica, deve dar o quê? 11 pessoas, 12 pessoas por aí. O Banco do River tem 20 pessoas. Tem o banco de reservas com os atletas. Aí aquelas pessoas que dão assistência, comissão técnica e tal. Tem, olha, fisiologista. Hoje no futebol é primordial fisiologista. O Flamengo tem fisiologista? Não tem fisiologista. O Flamengo tem nutricionista? Não tem nutricionista. O Flamengo tem analista de sistema? Não tem analista de sistema. Tem dois, o River. Está lá nas cadeiras do Lindolfo, os dois, filmando o tempo todo. Analista de sistema hoje no futebol profissional. É primordial, inclusive, principalmente em times das séries A e B. Tem psicólogo. Tem tudo, tudo, tudo. Não deixa faltar nada o presidente do River. Comida boa, segurança lá na sede onde eles moram. O que está faltando? Será que o time só joga quando quer? Porque passou pelo CSA, passou pelo Bahia, quase passava pela América de Natal, na Copa do Brasil. E aí? Como explicar? Eu não sei. Falta de união não é. Porque se tivesse desunido o time, não teria jogado o que jogou contra a América de Natal. Então, dá para entender? Eu, sinceramente, não entendo. Agora, hoje, eu vou esquecer o time do River, que jogou contra o Flamengo, e que a torcida está de cabeça inchada, está desse tamanho, a cabeça do torcedor tricolor, para homenagear a sua torcida. Esses que estão aí, estão de passagem. Estão de passagem. Quem simboliza o clube River, Atlético Clube, é a sua torcida, e eu quero agora imagens dela. Sabe por quê? Porque no domingo, no domingo, o River completou 74 anos de existência. E ele só sobrevive graças a esses torcedores apaixonados. O River faz parte da história de Teresina, representa o estado do Piauí. É isso. Sobe o hino do galo. Está aí a torcida Riverina no estádio Albertão. gigante, gigante, gigante. Ela, sim, representa o clube. Eu volto a dizer, esses que estão aí, estão de passagem. Esses que você está vendo agora aí, na sua tela, você pode estar até aí, nesse meio. Esses, sim, merecem os aplausos do Cidade Verde Esporte. River, ontem, 74 anos de existência. E amanhã, terça-feira, põe aí o convite da torcida Galo de Aço. Põe aí o convite. Tem aí, olha aí. Parabéns, River Atlético Clube, de 1946 a 2020. E tem também uma outra. Tem uma outra aí de convidando o torcedor. Está aí, ó. Ingressos, 20 a geral, 30 arquibancada, cadeira, 50 Lindolfo Monteiro. Amanhã, 7h30 da noite, tem Copa do Nordeste. River e Ceará. A esperança é a última que morre, eu acredito. Está aí, a torcida tricolor. Valeu, um abraço.